Eu estava falando para a época de hoje E eu não era crente, eu era um jovem E eu entrei e eu tinha um momento como esse, às vezes Nesse ginás tinha uma alumbrada ali fora Eu me escolhi naquele alumbrada Eu disse que bobo doido é esse Que bobo doido é esse Isso aqui não é o meu lugar Parece que esse é uma carta fora do lado E naquele dia Deus falou comigo E os planos de Deus são maiores para nós Os planos de Deus são maiores para nós E se você está aqui no momento e parece que está fora do lugar Eu quero dizer que aqui é a sua família Aqui é o meu lugar Pode nos ver que é a minha pessoa Os planos de Deus Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Ele faz o que eu não posso ver 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 Sim, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai te acelerar o impossível em mim. Sim, acredito, 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 sim, acred